Olá, o Empresários de Sucesso TV está no ar e hoje eu recebo o Silas Barroso Camilo, ele que é presidente da 3C Services e a Jaqueline Chaves, vice-presidente na 3C Services, uma empresa do ramo de energia elétrica com sede no estado do Rio de Janeiro e unidades por todo o país e também no exterior. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Olá, Estela, obrigado pelo convite, prazer estarmos aqui. Olá, Estela, obrigado, estou muito honrado com o convite. Prazer é nosso. Pessoal, agora para abrir nosso bate-papo, eu vou perguntar para o Silas, que é o presidente da empresa, me conta um pouco sobre a criação da 3C Services e como é que surgiu esse projeto. Tá bom. Estela, nós somos uma empresa que teve origem em 2001, no início desse ano, onde nós viemos oriundos de uma multinacional e tinha a necessidade de ter uma empresa de serviço que pudesse amparar essa empresa que havia entrado no segmento de privatização das empresas do segmento de energia elétrica. E aí nós ficamos dentro desse grupo até o final de 2015, quando esse grupo resolveu fazer um spin-off das empresas de serviço e nós tomamos essa empresa porque, por estar trabalhando nessa empresa há tanto tempo, a gente criou muita afinidade e criou muita identidade com a companhia. E a gente não queria que essa empresa caísse na mão de alguém que não a amasse, não quisesse bem ao que a gente faz aqui. E nós absolvemos essa empresa ainda com outro nome e, a partir de 2016, nós mudamos o nome e passamos a nos chamar 3C Services porque a gente acreditava que o nosso nome deveria também trazer os nossos valores, conhecimento, competência e confiança. Então, cada C dessa palavra hoje constitui a 3C Services. A nossa grande honra é poder buscar sempre, estar praticando esses três principais valores que nós temos hoje dentro da companhia. Essa é basicamente a história de como nasceu a 3C Services. Bacana, Jaqueline. Agora, Silas, quais foram os desafios que vocês encontraram nesse setor ao longo dos anos? E, na sua opinião, o que diferencia a 3C Services atualmente? Bom, excelente pergunta. Estela, vou comentar rapidamente como era o cenário das empresas de distribuição de energia antes das privatizações, ok? Basicamente, eu corria como um policial. Se você quisesse ser um policial militar, não existia faculdades para você ser policial militar, correto? Você tinha que fazer um concurso. Nesse concurso, você ia para a polícia militar e, dentro da polícia militar, você ia receber toda a capacitação para ser um policial militar, ok? Algo muito semelhante e paralelo acontecia com os profissionais que prestavam serviço para as empresas de distribuição de energia. Porque, como eram estatais, para você trabalhar numa empresa de distribuição de energia, você fazia um concurso. Ao fazer esse concurso, você recebia a capacitação e, após o recebimento dessa capacitação, você ia entregar o serviço ao qual você estava sendo contratado. Então, foi um grande dilema aí. Quando as empresas foram privatizadas, elas tiveram que reciclar esse pessoal. Tiveram que mudar os modos operantes de cada um. E onde estava essa mão de obra? Ela não existia. Então, quando você precisasse de um eletricista com uma formação específica, você não tinha. Porque não existiam cursos preparatórios para você trabalhar numa empresa de distribuição, porque quem contratava esses profissionais os capacitava, ok? Então, a nossa grande dificuldade, não só a data 367, como de tantas as outras, quando tiveram que prestar um serviço de maior qualidade, de maior eficiência, acabou não encontrando esse tipo de mão de obra. E, no início dessas privatizações, as empresas, os prestadores de serviço, sofreram muito com essa situação, sofreram muito com esse cenário. Então, a gente teve que capacitar nossos próprios funcionários, teve que fazer a melhor seleção dessas pessoas, teve que criar os procedimentos a quatro mãos com as distribuidoras, evoluir nesse procedimento de execução, evoluir nos procedimentos de segurança. Como se fazia há 20 anos atrás, não se faz mais hoje, são cenários distintos, execuções distintas, com profissionais distintos e com salários distintos. Então, esse foi um grande elemento de dificuldade que tanto a gente, como a empresa, como as outras, elas encontraram. E eu entendo que hoje, que um dos grandes diferenciais que a A3C tem para o público externo, com os nossos stakeholders, como para os nossos clientes internos, é a forma com a qual nós nos relacionamos com eles. É a forma como nós nos relacionamos tanto com os nossos colaboradores, como nós nos relacionamos com os nossos clientes externos. De onde está esse grande princípio? Dentro das três letras que eu comentei. A gente tem que transferir para os nossos colaboradores conhecimento, competência e confiança e tem que transferir também esses mesmos valores para aqueles clientes aos quais a gente está prestando serviço. Conhecimento, tem que olhar para a gente e dizer, a empresa sabe o que faz, essa empresa é confiável e essa empresa é competente no que faz. Eu acho que isso resume basicamente as dificuldades e como nós hoje achamos e temos números que provam que nós somos reconhecidos por esses dois ambientes, tanto o interno como o externo. Perfeito. Jaqueline, o Silas acabou de falar aí sobre os valores da empresa de vocês, esses valores aí estão no nome de vocês. Agora, eu gostaria de saber qual é a missão da A3C Services, se você puder resumir aqui para nós. Só reforçando um pouquinho sobre a questão dos valores, como o Silas mesmo mencionou, conhecimento, competência e confiança, a gente tem muitas ações internas, muitos projetos, programas que a gente desenvolve com a comunidade e com nossos colaboradores para fomentar esses valores que nós temos. Então, por exemplo, a confiança, a gente tem um projeto muito interessante dentro da empresa, de várias filiais nossas, onde nós deixamos um produto exposto com um valor determinado, ninguém para cobrar esse valor e o funcionário precisa vir e depositar esse montante numa caixa, depositar esse montante do produto que ele está recolhendo em confiança. Então, a gente mede isso, a gente gera um confiômetro, que foi como a gente chamou esse indicador interno, então isso foi uma ação muito legal que nós promovemos para gerar confiança no nosso colaborador, no nosso equipe de trabalho, para falar sobre esse assunto. A gente também tem projetos, onde a gente tem projetos, onde a gente investe no nosso profissional, tanto os funcionários de base, os eletricistas que são constantemente reciclados e capacitados para as atividades que exercem, quanto também os profissionais de graduados que possuem pós-graduações, NPAs, então a empresa está constantemente trabalhando nisso para gerar o conhecimento e a competência necessária. E um outro projeto que eu acho que é de grande destaque aqui, são os principais que eu estou comentando, é a ideia premiada, onde a gente estimula e fomenta a participação do colaborador, gerando ideias que podem gerar qualidade, segurança ou eficiência operacional naquela atividade que ele exercita. E aí a empresa, ela dá um retorno financeiro para esse funcionário, através daquela ideia que ele deu, por isso, uma ideia premiada. Então ele é premiado conforme ele dá uma sugestão à ideia de melhoria do processo. Então são várias ações que a 3C Cepsi, ela trabalha para fomentar os valores. E a respeito da missão da 3C, a gente tem a nossa missão como objetivo, como propósito da empresa, trabalhar o ambiente motivacional e seguro dos nossos colaboradores. A nossa atividade é uma atividade de risco, envolve risco, porque a gente tem movimentação de material, a gente tem atividade em energia elétrica, a gente tem atividade na rede, então a gente constantemente, a nossa missão é realmente que os nossos colaboradores estejam trabalhando em segurança. Então a gente dá um foco muito grande nisso e, claro, a qualidade dos nossos serviços para os nossos clientes. Então, dentro da nossa missão como empresa, a gente tem a motivação, a segurança dos nossos colaboradores, a qualidade e rentabilidade das nossas atividades. A gente tem investido muito em gerar qualidade nos nossos serviços, através da informatização, modernização das nossas atividades, dos nossos serviços no dia a dia. Muito bom, você falou sobre premiação, né, Jaqueline? Então eu vou perguntar para o Silas sobre os prêmios que vocês aí da 3C Service já receberam. Então, conta para a gente como é que foi receber tantos prêmios, né, que a gente sabe que vocês receberam. Bom, é verdade, Tela, a gente já teve premiação em vários segmentos da empresa e queria fazer a seguinte conotação. É muito bom quando a gente ouve um elogio de alguém externo, né, que alguém reconhece o que a gente faz. Mas a gente tem nessa empresa que é muito mais prazeroso, muito mais alegre para a gente, é quando um colaborador nosso passa pelo corredor e a gente o cumprimenta e ele diz, sou muito alegre de trabalhar aqui. Se eu cumprimento a Jaqueline, Jaqueline, puxa vida, como é bom trabalhar aqui. Eu acho que essa é a maior premiação que a gente recebe. É como, você, vou dar aqui um exemplo, você pode comprar um saco de carvão para fazer um churrasco lá na sua casa, você que faz quase todos os dias, e você diz, nossa, que carvão maravilhoso, vou dar um prêmio para essa empresa que faz esse carvão. E quando você investiga internamente essa empresa que faz do carvão, ele trabalha sob o regime da escravidão, ele tem o menor trabalhando nas carvoarias, ele não tem condição de pagar insalubridade para os seus colaboradores, trabalha em condições subhumanas, e mesmo assim essa empresa recebe uma premiação e o dono dessa empresa se acha a pessoa mais importante do mundo. Eu acho que a grande importância que a gente traz para essa empresa é saber que o que a gente recebe fora, efetivamente, é aquilo que a gente presta dentro da casa. É aquele ambiente seguro, é a importância com o colaborador, é um ambiente limpo, é um ambiente seguro, é um ambiente amigável, é um ambiente que o funcionário não se trata apenas por ser um funcionário, mas ele sabe que ele é importante, que ele faz parte dessa família, e o que a gente puder fazer por ele, a gente vai fazer. Essa é a maior premiação que a gente já pode ter recebido aqui. Esse ano a gente recebeu a premiação pelo Great Place to Work, com a nota muito boa dada pelos nossos colaboradores, e quem conhece o programa sabe como é um programa estranho, de perguntas, que quase todo mundo vai dizer que estou satisfeito, como por exemplo, você está satisfeito com o seu salário? Todo mundo vai dizer, não, eu queria ganhar um pouco mais. Você acha que essa empresa entrega todos os benefícios que você gostaria? Mas não, poderia me entregar muito mais. E apesar de ter esse tipo de pergunta, nossa aportação foi maravilhosa. Então, a nossa maior alegria, a nossa maior premiação, e essa a gente quer efetivamente ter de forma perene, permanente, que é o reconhecimento dos nossos colaboradores, acorda de manhã e sei que vou trabalhar numa empresa segura e que me trata como alguém importante dentro da estrutura. Então, essa é a maior premiação que a gente já tem recebido ao longo desses anos aqui. Sem dúvida, Silas. Agora, Jaqueline, o portfólio de clientes de vocês é enorme, vocês têm várias empresas grandes aí que são parceiras. Por que você acha que eles confiam tanto aí no trabalho de vocês? E como a gente comentou, a gente faz um investimento muito alto na capacitação do nosso pessoal. E a 3C Service, ela tem mais de 20 anos no mercado de energia. Então, a gente tem uma vasta experiência nas atividades. Nós nascemos dentro de um grupo de concessionários de energia. Então, a grande experiência que nós temos e a prioridade que nós damos na segurança dos nossos colaboradores, eu acredito que é um grande diferencial para que a gente tenha tantos clientes no nosso portfólio. Nós temos clientes concessionárias de energia elétrica, transmissoras, geradoras de energia, indústrias. Então, é uma vasta gama de clientes dentro do país, dentro do Brasil e até mesmo fora do Brasil. A gente hoje atua, né? Que países vocês atuam, Jaqueline? Nós estamos com contratos ativos na Guatemala, no Chile e na Colômbia. Bacana. E implementamos também outras atividades fora do país. Muito bom. Agora, Silas, daqui para frente, quais são as suas expectativas para o futuro? O que vocês esperam para a empresa nos próximos anos? Excelente. Assim, a gente tem ideais sempre muito alongados. Acho que muitas vezes a gente é muito mais arrogante no que a gente faz do que com o pé no chão, né, Jaque? Se a gente for ver quantas dificuldades nós já superamos, porque a gente acredita que somos capazes, que há uma capacitação interna nas pessoas. Eu acredito que o que eu espero é que a gente continue crescendo, continue proporcionando um ambiente interno agradável, que é onde a gente coloca o nosso pé, leve os nossos valores. Aonde quer que a gente esteja prestando serviço, a gente possa ver o sorriso no rosto dos nossos colaboradores, a satisfação de eles trabalharem nessa empresa. Eu acho que o que a gente espera é isso. Eu acho que o que vem de resultado, o que vem de rentabilidade aos contratos, ele está em função única e quase que exclusivamente da forma que a gente trabalha com os nossos colaboradores. Que eles se sintam bem aqui, que eles se sintam em casa, que eles se sintam importantes. E eu entendo que quando a gente trata os colaboradores assim, as possibilidades são infinitas. O que nos limita aqui são algumas políticas, principalmente da parte de capital, de captação de recursos, que nos deixa um pouco limitado. Se houvesse uma condição de fomento melhor nesse país, onde o empresário não fosse visto sempre como um ladrão, um deturpador da lei, um sonegador dos seus impostos, se a gente fosse visto como uma máquina que movimenta esse país, se nós fôssemos vistos como peças importantes dentro do fomento da economia, na prestação de serviço ou na geração de produto, de consumo ou não, eu acho que as dificuldades seriam menores. Mas o que eu vejo para o 360, em tudo que a gente tem formado, em tudo que a gente tem aprendido, é que quem diz onde a gente quer chegar somos nós. Nós somos capazes de superar os desafios e vencer o que vem pela frente. Certamente. E para você, Jaqueline, o que você espera aí para os próximos anos? Com certeza. A gente trabalha aqui sempre em prol de um bom ambiente para os nossos funcionários. A gente cresceu nos últimos três anos, a gente triplicou o nosso quadro de colaboradores. Então, a gente tem a oportunidade de trazer mais mão de obra e que essa mão de obra esteja motivada. E como o Silas comentou, naquela espécie de work, através de uma pesquisa, a gente vê que, de fato, aquilo que a gente está buscando de satisfação, de motivação, o nosso pessoal, eu acho que essa é a grande satisfação do trabalho que nós fazemos. É saber que o nosso pessoal, a nossa base, está motivada, está segura. E eu até lembrei aqui de uma grande ação que nós fizemos pessoalmente, eu e o Silas, diante de toda a base de funcionários da empresa no ano de 2021, que foi a divulgação da Parada pela Vida. Uma ação que nós fizemos como companhia para dar voz direta ao colaborador de base de que ele tem o direito, sim, de diante de qualquer serviço que envolva risco para a sua vida, risco, para o seu parceiro de trabalho ou para o meio ambiente, ele tem uma autonomia dada pela presidência, vice-presidência da companhia, que ele não faça aquela atividade. E é respaldado pelos seus supervisores, coordenadores e sua liderança. Então, isso realmente é uma prioridade da TRIC em relação às vidas dos nossos colaboradores. Muito bom, pessoal. Que vocês continuem, então, fazendo esse trabalho excelente aí no estado do Rio de Janeiro, em todo o Brasil e no exterior e que nos representem aí. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado, Estela. Obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençando você e toda a sua equipe. Bom? Muito obrigada. Um abraço. Obrigada, Estela. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada. Eu conversei com o Silas Barroso Camilo, presidente da 3C Services, e com a Jaqueline Chaves, vice-presidente da 3C Services, uma empresa do ramo de energia elétrica com sede no estado do Rio de Janeiro e unidades por todo o país e também pelo exterior. Empresários de Sucesso TV fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.